Seja bem-vindo ao canal Hot Top Notícias, seu canal das melhores notícias dos famosos. Hoje venho para estas notícias uma da Viviane Araújo, a outra das cantoras sertanejas Simone e Silmar é uma briga entre as duas. Mas já peço que deixe o like no vídeo e se for novo ou nova aqui, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui postado. Primeiro vamos falar da Viviane Araújo. Pessoal, a atriz Viviane Araújo está grávida, ela que já tem seus 47 anos. Falou que a vontade de ser mãe era muito antiga, mas o que foi mais difícil foi encontrar um par ideal para compartilhar a vida lembrando que Viviane Araújo está junto com o Guilherme Militão desde o fim de 2019. É pessoal, ela sempre quis ser mãe mas estava esperando o relacionamento certo, ela diz assim. Depois que conheci meu marido, um mês depois, a gente já estava muito envolvido. Veio a pandemia e a gente começou a morar junto e um ano depois, a gente casou. Antes já da gente oficializar a união, a gente já pensava em ter o nosso filho, disse Viviane Araújo. Lembrando gente que a Viviane com seus 47 anos e na pré-menopausa, ela não mais produzia óvulos para conseguir engravidar. Ela teve que recorrer ao processo de ovodoação. Ela fez a primeira tentativa e não deu certo. Mas eles não desistiram na segunda tentativa, sim deu certo. Ela fala que quando descobriu que estava grávida foi a maior emoção da sua vida. É gente maravilhoso ela querer ser mãe e buscar formas para isso. Ela fala também que deseja que seja parto normal, pois ela quer viver aquela experiência do parto. Mas se não der ela faz cesárea. Nós do canal desejamos toda a felicidade para Viviane Araújo e que seu bebê nasça com muita saúde, pois amor ele já tem do pai e da mãe que sejam abençoados. Pessoal, agora venho para a notícia da sertaneja Simone e Simária, elas que protagonizaram uma discussão calorosa durante as gravações do programa do Ratinho, no SBT. Onde o próprio Ratinho teve que intervir e passou um bom tempo no camarim com as irmãs. Vamos entender. Tudo começou quando elas estavam cantando Hit Amiga. Já no começo da faixa, Simária interrompe e anuncia que está rouca. E diz que está trabalhando muito que cuida da parte administrativa inteira da banda. Fora que ela tem dois filhos. Simone interrompe e fala para a irmã se for para desafinar. É melhor não fazer. Eu estou poupando a sua voz. É um cuidado. Então Simária justifica que queria tentar cantar mesmo debilitada por acreditar que era capaz. Vamos ver no que vai dar? Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu estou cuidando de você, respondeu Simone. Não sou boa. Não. Só estou tentando fazer minha parte, rebateu Simária, com a voz claramente prejudicada. Com o desconforto que se instaurou diante da plateia, Simária tentou apaziguar os ânimos. Gente, por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama. Se cuida tanto. Depois disso elas passaram o resto do programa sem se aproximar e a discussão continuou nos bastidores com reclamações sobre questões financeiras e administrativas. É pessoal que bafem será que precisava de tudo isto o que vocês acham deixe aqui nos comentários. Foi estas notícias deixe o like e se inscreva no canal te vejo no próximo vídeo.